Disse o Senhor, a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Quem aqui está precisando de restituição em alguma área da sua vida? Está precisando? Bom, Deus pode restituir muito mais do que você precisa. Só que imagine que hoje Deus restitua algo, por exemplo, na sua vida financeira. Aquele dinheiro que você está esperando. Pá! Não adianta Deus restituir isso se na verdade você não tiver alegria para usufruir do que Deus instituiu. Hoje eu quero falar sobre a restituição da alegria. Amém? Então, mesmo que seja um sorrisinho meio amarelo assim, você pode estar triste. Dá um sorriso para o irmão do lado e fala assim, Deus vai restituir a alegria na sua vida. Amém? Pode se assentar aí no seu lugar. Amém? 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 O apóstolo Paulo escreveu uma carta para os filipenses. E nessa carta, numa frase, ele dá uma ordem. Filipenses 4.4, olha só. Alegrai-vos de vez em quando. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo. Alegrai-vos. Irmãos, eu não lembro muita coisa de regra de português, não. Mas eu sei isso aqui com certeza que está no imperativo. É uma ordem. Alegrai-vos. É assim, fica feliz aí, por favor. Não. Alegrai-vos. Outra vez eu vou dizer. Alegrai-vos no Senhor. Ô, Marcilei, você sabe onde que Paulo escreveu essa carta? Ele estava na cadeia, meu filho. Ele estava preso, esperando ser executado, talvez. E ele na cadeia, dando força para o pessoal lá. Os filipenses. Pessoal, alegrai-vos. No Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Deixa eu dizer algo para você. Você é crente? Se prepara, porque a gente dá aquilo que tem, não é? Só que o crente vai dar até o que não tem. Se você não tem alegria, vai ter que levar alegria para alguém. Você vai estar doente, orando para alguém que está enfermo. Você vai estar com problema na sua casa, talvez na família. Ajudando pessoas que têm problemas piores do que os seus. Paulo estava fazendo isso. Lá dentro da cadeia. Ele escrevendo cartas para orientar as igrejas e as pessoas. A alegria é uma ordem de Deus para nós. Você vai ver hoje, que tem uma diferença entre felicidade e alegria. A humanidade toda está em busca da felicidade. Por isso que eles não acham. Vou repetir. A humanidade está em busca da felicidade. Por isso que eles não acham. Mas peraí, eles estão buscando. Ai, pastor. Dinheiro não traz felicidade. Alguém fala assim, não, mas dinheiro não traz, mas manda buscar. Não, o dinheiro promove momentos felizes. Sim, pode proporcionar muita coisa boa. Mas o dinheiro não pode dar alegria verdadeira que vem de Deus. Alegria é uma pessoa. Sabia disso? Não é presença de coisas boas ou ausência de coisas ruins. Mas é uma pessoa chamada Jesus. Jesus é essa pessoa, é a alegria. Davi, irmãos, começou a receber uma turma na caverna. Ele estava fugindo do rei Saúl. Só ia para lá endividado. Fracassado, deprimido. Pessoal com depressão, problema sério. Alguém que foi rejeitado por um exército. Alguém que não tinha mais o que fazer. Corria para essa caverna. E lá dentro da caverna, Davi preparou esses fracassados que se tornaram os valentes de Davi. Você está na caverna hoje. A minha missão aqui é fazer com que as mentes fracassadas saiam daqui vencedoras. O corpo perecendo por enfermidade saia daqui curado. Ou seja, você está na caverna. Você não veio aqui para ser, continuar sendo o que você era. Você veio aqui para ser transformado pelo Senhor. E Davi então, começou a ter vitórias com essa turma. E numa das suas saídas, eles voltam para uma cidade que agora Davi estava estabelecido, chamada Ziklag. E quando eles chegam, de longe eles veem a fumaça. Suas casas pegando fogo, as mulheres e as crianças desapareceram. O inimigo foi lá, na ausência deles. Quebrou tudo, botou fogo e levou todo mundo cativo. Aqueles caras, que um dia foram fracassados. Agora eram os valentes. Nem se lembraram do que Davi fez por eles. Eles ficaram tão revoltados. Falando, mas a gente está andando com Davi. Lutando. Ele é ungido para ser rei. Mas as coisas só estão dando errado para nós. E agora eu chego aqui, minha casa pegando fogo. Meus filhinhos não estão aqui. Minha esposa, todos raptados. A Bíblia diz que eles começaram a pegar em pedras para apedrejar Davi. As coisas podem até dar errado. Sem o líder ter errado. Mas quando a coisa está errada, sempre é culpa do líder. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. Um liderado, alguém fazer alguma coisa errada. As pessoas vão culpar o pastor. Por que deixou esse cara ser líder? Essa moça ser líder? Olha só o que ele está fazendo. O que ele está falando. Como está tratando as pessoas. Oh, inventando apelido, não sei para quem. Sempre vai ser culpa do líder. E eles pensando em apedrejar Davi. O que Davi fez? Não se abalou. Pegou a estola sacerdotal e foi orar. E a Bíblia diz que Davi se renovou no Senhor e na força do seu poder. E falou, Senhor. Se eu for atrás dos inimigos, eu vou alcançá-los? Deus falou, vai. Vou restituir tudo o que foi levado? Vai. Porque você vai ter 100% de restituição de tudo o que levaram. Irmãos. Davi e a maioria dos homens, uns ficaram lá. Foram atrás, cercaram os inimigos, libertaram esposa, filhos e voltaram com o que foi roubado e mais o que eles tinham também de posse. Foi tudo restituído. Mas Davi tomou uma atitude. No momento de desespero, não deixou a tristeza dominá-lo, a revolta dominá-lo ou a raiva. Ele foi em direção àquele que tem resposta para tudo. Aquele que tem solução para todos os problemas. Aquele que tem cura para qualquer enfermidade. E Deus falou, vai. Vai nessa tua força. Vai dar certo. Sabe, irmão. Satanás é um grande ladrão de alegria. Ele entrou. Num lugar chamado. Éden. E conseguiu tirar o homem, a mulher, da presença de Deus, num lugar maravilhoso. Sabe, num lugar de paz, comunhão, alegria, ele conseguiu roubar a alegria dos filhos de Deus. E até hoje, ele age da mesma maneira. Alguém aqui já percebeu o quanto Satanás tenta tirar sua alegria? E ele gosta de agir, muitas vezes, em datas especiais. Numa festa de família. Natal, aniversário, aniversário de casamento. E às vezes, irmãos, por falta de sabedoria, viramos instrumento na mão dele. Às vezes, a briga começa por causa da gente. Sempre alguém começa alguma coisa. Ou então alguém começou, a gente não resistiu e foi também, caiu no negócio. Porque datas comemorativas, reuniões, família, está em festa. Marca muito você quando algo ruim acontece. E ele quer que você fique lembrando disso. Ei, eu estou falando com alguém aqui hoje. Ele quer e fica te lembrando desse fato todos os dias. Para você não ter alegria. Para você não ter felicidade, alegria e nada. Olha só que coisa louca. Depressão pós-parto. Você acabou de ganhar na mega-sena. Muito melhor, irmãos. Filho é muito mais. Filho não tem preço. É muito melhor do que ganhar na mega-sena. Aí você segura no braço e entra em depressão. A mulher. Irmãos, eu sei que tem explicações na medicina. Mas eu considero isso um fato muito espiritual. Quando você acaba de conceber uma vida, uma depressão. Pessoas que não se alegram com o seu salário, que não se alegram com aquisições, com conquistas. Compram um bem, mas não conseguem usufruir. Eu conheço gente muito rica. Eu conheço uma pessoa tão rica. Se ela for para um jantar que tiver uma turma e tal, passa num trailer e come primeiro um hambúrguer para não ter que gastar muito no jantar. É, acho que não tem ninguém aqui assim não, né? Tão pão duro assim, não é possível. Irmão, eu aprendi com um garçom lá no interior de São Paulo. Um dia eu estava com os pastores, sentei assim num PF lá. E ele foi tacando arroz num prato do pastor Joaquim Cantagalho. O Joaquim falou assim, não, calma, calma, não põe isso tudo de arroz não. Ô pastor, fica quieto aí, porque senão eu sou o senhor que entende só de prosperidade e miséria. Não, vou dar uma lição para o senhor, miséria atrai miséria. Deixa eu pôr arroz aí meu filho. Essa frase ficou na minha cabeça, miséria atrai miséria. Atitudes miseráveis traz miséria. Miséria traz tristeza, irmão. Deus quer prosperidade para a sua vida. Aquela pessoa que tudo que ela faz, ela já fica com medo de faltar. É uma mentalidade de escassez. Vou falar um pouquinho sobre alguns ladrões da alegria. Primeiro ladrão que eu quero falar aqui. Circunstâncias. Situações. Paulo escreveu uma carta da prisão porque ele era livre. Vou repetir. Paulo escreveu uma carta dentro da prisão porque ele era livre. A circunstância de estar preso e talvez até morrer, não tirou a alegria e a vontade de servir. E no final da vida falou assim, estou indo embora feliz. Combati o bom combate. Encerrei a carreira, guardei a fé. Ninguém tirou minha fé. A minha alegria não foi embora. As circunstâncias vão passar, mas as promessas são eternas. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Disse o Senhor Jesus. Vai passar tudo. Talvez o irmão que está do seu lado esteja um pouco triste. Fala assim com ele. Vai passar, meu irmão. A alegria de Deus invadiu seu coração. Segundo ladrão de alegria. Ofensa. Alguém aqui já foi pescar? É? Quando você vai pescar um lambari, você bota o que na minha minhoquinha lá? Agora você quer pescar um surubim? Você bota o lambari de isca. É o peixe que vai ser a isca agora. Para pegar outro peixe. O diabo sabe qual é a isca que a gente morde. Ele sabe. E a maior isca que ele tem nas mãos se chama ofensa. Para tirar você do sério e outra. Ele sabe o que te ofende. Onde é que está ali o ponto fraco? Quando alguém fala, você na hora já... Como é que fala? Fica virado no jiraia. Epa! Aí não! Aí não! Tem aquela turma na escola, quando começava uma ofensa, que falava assim, ah, eu não deixava. Briga, briga, briga e pronto. Ofensa é terrível. Eu... Eu fiquei muitos anos ofendido com uma pessoa. Hoje eu falo sem mago nenhum. Porque eu estava começando no ministério. Pessoa da família. E aí... Uma pessoa me chamou, ô, Esté, vamos lá na casa de planta. Está lá o pessoal, está lá a turma na família lá. Vamos lá. Chegamos lá. Eu era um pastor auxiliar. Não tinha nem planejado ser pastor titular de igreja nenhuma. Ela falou assim, meu apelido é Théo, né? Ela me viu. Primeira coisa que ela falou. Ô, Théo. Fiquei sabendo que você vai assumir uma igreja. Ô, eu... Surpresa para mim. Ela é. Quando é que você vai assumir sua igreja para se afundar ela? Não, pera aí. Não, eu ouvi errado. Como é que é? Quando é que você vai assumir sua igreja para você afundar ela? Cá, 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 cá. Aquilo ali entrou como uma facada rasgando. Sabe aquela facada? Não entra assim, mas pega rasgando a costela. A pessoa não percebe que o diabo está usando a língua dela. Cuidado, irmão. Cuidado. Para sua boca não ser usada para essas coisas. Eu sei que tem pessoas que estão aqui nessa noite. Que saíram de outra igreja porque foram afundidos na outra igreja. Cuidado que o diabo vai tentar a mesma ofensa aqui dentro. Para você sair dessa também. É um ciclo. Se você não interromper, ele continua da mesma forma. E a gente caindo como um lambari que pensa que a minhoca não tem anzol. Tem anzol e o emas. Resultado. Essa pessoa que me falou isso, afundou a própria igreja. Literalmente afundou a própria igreja que era pastora. O filho afundou a outra. Tem um negócio que é ditado popular, mas acontece. A gente paga a língua. Cuidado mãe e pai que você fala do filho dos outros. Você tem filho também. A ofensa é terrível, irmãos. Ela machuca. Tem caso de pessoa que tem câncer, porque ficou tão magoado, que a mágoa corroeu ela. Tira alegria, traz angústia. Ah, eu perdoei. Perdoei. Ah, perdoei. Mas vive falando o negócio. Fala com raiva. Muda a afeição quando vai falar. Eu perdoei fulano, né? Perdoei. Perdoou nada. Você acha que é pecado ofender os outros? Pode falar, irmão. Só que é mais pecado ainda ficar ofendido. Sabia disso? Vou dar um exemplo simples. Os discípulos de João Batista foram atrás de Jesus. Porque João Batista falou assim. Vai lá e vê se Jesus é mesmo o Filho de Deus. Se Ele é o Messias, se a gente esperava. Porque eu não sei não. João Batista estava preso. E aí eles chegaram lá. Ô, 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 ô. Jesus, ô, Yeshua. Fala com a gente o seguinte. Você é aquele mesmo que estávamos nos esperando? João Batista pediu para a gente vir aqui. Ele falou, ó. Fica ali que daqui a pouco eu respondo. E foi lá. Começou a curar enfermos. Expulsar demônio. E pregou sobre o Reino de Deus. E voltou. Fala só agora. Vão lá para João. E contem tudo que vocês viram. Ele não falou. Eu sou o cara. Eu sou o Filho de Deus. Fala assim. Deixa o meu trabalho falar por mim. Deixa as minhas ações falarem por mim. Deixa o mover do Reino de Deus acontecer. Que podem falar o que quiser da sua vida. O mover está acontecendo. E aí ele completa falando assim. Também digam a João. Que bem-aventurado aquele que não se escandaliza. E esse escandaliza no grego é ofensa. Aquele que não se ofende em mim. João Batista estava ofendido. Preso pensando. Será que eu fiquei no deserto anunciando a vinda de um Messias que é falso? Que não é verdadeiro? Estava chateado. Mas Jesus falou assim. Fala para ele. Bem-aventurado. Feliz. Aquele que não se ofende em mim. Como é que a oração do Pai Nosso tem uma... Jesus ensinou uma parte só para isso. Perdoa as nossas ofensas. Assim como temos perdoado quem nos tem. Ah, pastor. Na minha tradução está dizendo. Perdoa as minhas dívidas. Não tem isso também? Não é dívida de dinheiro. Não, é dívida moral. A ofensa é uma dívida moral. Perdoa as nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores. Quem é que está devendo para mim? Quem me ofendeu? Vou perdoar. É uma dívida moral. Então, se você quer voltar a ter alegria verdadeira, liberte-se da mágoa gerada pela ofensa. Liberte-se. Você não pode descer no nível dessa pessoa e ficar no nível dela. Você tem que ser a águia e voar. E só deixar as coisas na mão de Deus. Não fique querendo vingança, não é, irmão? Porque vingança é uma coisa que só Deus sabe fazer direito. E ele falou assim. Minha é a vingança. Que isso? Deus vinga, pastor. Deus já deve ter vingado muita gente aqui, ó. Fizeram mal para você e Deus foi lá e deixou o diabo agindo a vida pessoal. Por causa das palavras que ela liberou. Quem já passou por isso? E outra coisa, viu? A ofensa é como ser apedrejado. Tem alguém comigo aqui? Sim! Quem apedreja, diminui e morre. Mas quem se deixa apedrejar vai crescer. Já preguei sobre isso, não vou falar mais hoje não. Um outro dia eu volto a falar sobre o que é se deixar apedrejar. Deixa eu falar mal de você. Tem gente que tudo ele quer ficar dando resposta, explicando. Irmão, para o amigo, não precisa explicar. Para o inimigo, não adianta explicar. Ô, Stéfano, você viu que falaram de você lá na internet? Vai lá. Fala a sua versão. Eu não. A pessoa quer que eu vá lá para dar mais ibope, para ela não bater mais. Não sabe, não conhece a minha vida. E outra, quem me conhece sabe quem eu sou. Estou tranquilo. Quem te conhece sabe quem você é. Sabe quem você é. Olha. Terceiro ladrão da alegria. E aqui até a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, não é? Não, não fala isso não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Confiança nos bens materiais. Você não vai ser uma pessoa alegre, confiando em bens materiais. Porque aqui, ó, ladrão rouba, a traça vai furar, a ferrugem vai comer. Você não pode ficar dependente disso. E outra coisa, né, irmão? Tem um troço lá chamado de cartão de crédito. O que é isso? É um dinheiro que eu não tenho para comprar algo que eu não preciso para mostrar para pessoas que não estão nem aí para mim. Vou repetir para você entender, tá? Para você aprender. É um dinheiro que eu não tenho. Eu tenho que arrumar ele lá no vencimento do cartão. Para comprar alguma coisa que eu nem estou precisando para mostrar para alguém que está nem aí para mim que eu sou alguma coisa. Se riqueza realmente trouxesse felicidade, todo rico era alegre, era feliz. O que tem de rico suicidando? País como Suíça, esses países que não tem problema, o governo dá tudo, o cara não tem nem... Assassinato é um lá por ano que acontece. A turma suicidando. Faz uma pesquisa. Países de primeiro mundo que todo mundo tem tudo na mão, suicidando. Porque eles têm tudo na mão que o governo dá, compra tudo que o dinheiro pode comprar. Mas tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Não. Tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Caro é tudo aquilo que o dinheiro não compra. Dinheiro não compra um amigo de verdade. Quando o dinheiro acaba, ele vai embora se ele não for de verdade. Dinheiro não vai comprar um marido decente, uma mulher decente. Uhul. Fala comigo, tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Mas pastor, uma ilha deserta, de seis bilhões, é barato? É que o dinheiro comprou. O que é caro, amor, amizade, confiança, companheirismo, fidelidade, respeito. O dinheiro não compra. E vou te dizer algo, irmão. Nós não merecia nada desse trem. E ganhamos de lambuja salvação. Uhul. E ela é tão cara que o dinheiro não compra. Boas obras também não compram. Mas o sangue de um justo comprou na cruz. Comprou na cruz. O sangue de Jesus. Que nos purifica de todo pecado. Comprou. Você fica alegre quando você recebe dinheiro? Não é povo fingido. Você tem alegria em receber dinheiro, irmão? Você vai descobrir o que é alegria quando você tiver alegria em ofertar. Irmão, eu não fico um culto sem ofertar. Se eu estou ofertando, é porque tem mais guardado no bolso. Se eu estou entregando o dízimo, é porque Deus está me prosperando. Quem sabe a razão da tristeza e não é isso. Falta de coragem e atitude para com a obra de Deus. Quarto ladrão da alegria. Ansiedade. O que comerei? O que vestirei? Onde que eu vou morar? Jesus falou assim. Vocês não têm que ser igual a esse povo aí que não tem fé. Que não tem Deus. Dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas pelo vosso Pai. O vosso Pai que está no céu. Gálatas 5, 22 e 23. Olha o que diz. Mas o fruto do Espírito é. Vamos falar juntos? Amor. Alegria. Paz. Longanimidade. Enignidade. Bondade. Fidelidade. Mancidão. Domínio próprio. Contra essas coisas. O que é fruto? Está chegando a época agora de ter umas mangas. Tem gente que sonha com as mangas verdes. Tem gente que gosta de mangas verdes. Curuz. Manga verde com sal. Eu não entendi até hoje que gosto. Que bom que tem esse trem não. Eu não gosto. Eu gosto da manga madurinha. Só que da onde surgiu essa manga? Por que ela apareceu ali? Porque dentro, a raiz que está no solo busca nutriente. Sobe pelo caule, vai para os galhos, forma flores. E as flores se transformam em frutos. Ou seja, o fruto vem de dentro da árvore. A lei tentava mudar as pessoas de fora para dentro. Porque a lei é o seguinte. Placa de para é para você parar. Senão você morre. Para e olha para ver se você pode atravessar com o carro. A lei serve para regular as coisas, irmão. Senão estão todos matando. Já estão matando. Está doidado. Imagina se não tivesse lei. A lei tenta mudar a gente de fora para dentro. Mas a graça muda a gente de dentro para fora. E o fruto do Espírito é algo que nós externamos, que o Espírito colocou dentro de nós. Você, moça, que está passando, mas quer fazendo o seu skin care. Não é isso? É skin care. Ah, o cuidadinho no rosto, pai e tal. Uma prática. Deixa eu dizer algo para você. Mágoa. Tristeza. A Bíblia diz que o coração alegre, Aformoseia o rosto. Mas o coração triste Enfeia o rosto. Por isso, irmã, não tem maquiagem que tapa essa tristeza. Viu, irmão? Sei que você não usa maquiagem, mas com a gente é mais fácil perceber, né? Então faz o seguinte. Busca o Senhor enquanto se pode achar. A chegai-vos a Deus, ele se achegará a vós outros, diz a Bíblia. Buscar-me eis e encontrar-me eis, quando me buscar de todo o vosso coração. A alegria é um fruto do Espírito. Sabe? Não vale a pena ter felicidade se você não tem alegria. Felicidade depende de fatores externos, alegria interna. Vou repetir. O mundo não encontra uma alegria verdadeira, porque busca felicidade em todas as coisas que o mundo oferece. Mas a alegria verdadeira só o reino de Deus pode oferecer. Felicidade é passageira, já viu? Ah, eu estou buscando a felicidade. Você tem alguns momentos felizes e outros de deprê. A alegria é permanente. Porque mesmo na situação difícil, você pode dizer, ainda passando pelo que eu estou passando, eu louvarei ao meu Senhor, confiarei nele e me fortalecerei no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Aleluia. Tinha uma musiquinha da Escola Bíblica Dominical. Quem falar aí faz tempo, hein, pastor? Você vai apanhar. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida, Ele dá. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Sabe que o peso da alegria, ele é maior do que o peso da tristeza. Porque o choro pode durar uma noite inteira. Mas a alegria, não é pela manhã, tarde e noite não. Só dela chegar de manhã, matou a força do choro. Matou o efeito do choro. Neemias 8.10 Disse-lhes mais, e de comer, ó, comei picanhas. É ou não é isso? Tomai coca-colas, fantas e sprites. E enviais porção, ó, porção de carne de sol com mandioca. Os que não tem nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Olha só, Deus está sempre falando para o seu povo se alegrar e festejar. Deus instituiu festas. Portanto, não os entristeçais, porque a alegria é do Senhor. Irmãos, teve alguém que foi eleito prometendo picanha aí? Esquece desse negócio. Deus te dá uma picanha. Deus te dá picanha. A crise pode se instalar, mas o reino dos céus não está em crise. Não está em crise. Aleluia! E aí eu quero terminar com aquela história que eu conto em todo casamento. Quem aqui eu casei já ouviu essa história? Quer dizer, eu não casei, eu celebrei o casamento. Casei ninguém. Uma festa lá rolando e pá, musiquinha rolando e tal. Aí Jesus está lá e alguém fala assim, ô, a mãe dele é o filho. O bicho pegou aí. O vinho acabou. Ai, irmão. Deixa eu te falar. Se fosse um pastor, muitos pastores que eu já vi em internet. Já vi, conheço pessoalmente. Não sei, talvez tenha alguém aqui assim essa noite. Que estivesse nessa festa e falasse assim, graças a Deus que acabou vindo. Se a pouca vergonha esse povo fica bebendo. É bom acabar essa farra agora. Está amarrado. Ninguém vai... É por isso que eu falo. As pessoas pregam sobre Jesus sem saber quem ele é. Não analisa. Tem coisas que... Não, tapa isso aí. Irmão, eu já vi teólogo falando que esse vinho que Jesus serviu. Era um suco de uva. Irmão, naquele tempo tinha suco. Não tinha geladeira para guardar suco. Se tinha, era alguma coisa na hora. Fazia e tomava. Vinho é o oinos no grego. É o vinho alcoólico. É sagrado para o judeu, irmão. É a mesma coisa o judeu vir aqui e falar para você que comer queijo é pecado. O quê? Aí não. Queijo não. Você chega e fala isso para o judeu e fala assim... Ah, irmão, escuta só. Escuta essa. Eu vou contar aqui. Estava no avião. Ia voltar dos Estados Unidos. Três cadeiras. É a pastora. Ah, isso foi em Israel. Nós vimos no término do Sabá. As crianças tomando vinho com os pais no hotel. Era pouco, né, irmão? Não eram os meninos com a garrafa, não. Viu? Fica achando. Aí, tinha um rabino judeu no avião. A pastora sentou o lado dele e falou para mim assim... Por favor, senhora. A minha religião orienta que eu não fique do lado de uma mulher casada. Se o marido está do lado, eu prefiro ficar do lado do marido. Ainda bem que é judeu. Se eu sou outra coisa, eu vou ficar desconfiado. Ainda bem que é um rabino. Irmãos, foi uma experiência maravilhosa porque nós conversamos de Bíblia. Eu e ele. Ele é rabino lá no Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, escuta. No nosso meio evangélico, tem muitos preconceitos e ensinamentos exagerados e radicais. Que a Bíblia não ensina. Como é que a cultura de vocês, por exemplo, com vinho ou bebida, tem restrição? Eu falei assim, não. Não é pecado e não tem restrição. Mas a Bíblia ou a Torá nos orienta. Tudo tem que ser feito com equilíbrio. Passou do equilíbrio, é pecado. Aí Jesus manda encher as talhas. A alegria do casamento não vai acabar, não. Não vai faltar bebida e comida aqui, não. E ele não falou assim, eu agora transformo essa água em vinho, não. Ele só falou assim, enche o copo e leva para o sommelier, para o mestre sala. Para o cara que entende vinho. Aí o cara tomou. Peraí, vocês são muito violentos. Toda festa eles servem um vinho bom no começo. E depois as outras garrafas, tudo vinho ruim, ninguém percebe. Vocês são violentos, hein. Além de ter um bom vinho no começo, tem um melhor agora. Ei, eu não sei qual a alegria que você tem no coração, de onde ela veio. Mas a alegria que Jesus traz para a sua vida, é a melhor, a maior, a mais especial. Que ninguém, nada no mundo pode oferecer. A alegria que Jesus traz. A alegria que Ele traz. Religioso, religiosa. O que você vai fazer agora? O primeiro milagre do Jesus que te salvou foi transformar a água em vinho. E ali Ele estava dando dois exemplos. Que Ele era aquele que veio derramar o sangue para salvar a humanidade. E enviar a água também, que é o Espírito Santo. Eu quero orar para você agora. Eu vou só avisar, não fica achando que eu estou autorizando nada, não. Tem gente que tem problema com bebida, chega em casa. Ah, o pastor falou que pode, agora eu vou tomar. O cara volta para o alcoolismo, fica caído no chão aí. E fala que foi o pastor. Não foi não, hein. Está gravado, hein. Eu não estou autorizando nada. Se você é dominado, não mexe com isso. Se você não gosta, continua assim. Amém? Eu quero orar para você. Eu quero pedir a Deus que derrame um som de alegria sobre a sua vida. Você tem alegria o suficiente para ficar de pé? Se não tem, também fique. Se não tem, pode estar triste. Fica de pé. A tristeza, ei. Tristeza é passageira, tá? Vai passar. Ei. Não é errado ficar triste. Às vezes a gente fica mesmo. Se você assistir jornal de manhã, você fica o dia inteiro triste. Ah. Só a título de ajudar você, foi provado que a cada cinco minutos de notícia ruim, traz cinco horas de falta de imunidade no corpo. Por isso o Evangelho é ou são boas notícias, boas novas. Coloque a mão sobre o seu coração. Jesus falou assim, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Porque o que sai da boca veio do coração e no coração estão fontes de vida ou de morte. Senhor Jesus, o Senhor é a pessoa ou é a alegria em pessoa. Eu peço agora que o Senhor toque no coração dessa pessoa que necessita encontrar a alegria verdadeira. Encontrar a paz verdadeira. Que o Senhor venha, Pai, ao decorrer desses dias, dessa semana, desses meses, encontrar na sua vida escapatórias para todo tipo de ladrão de alegria. ansiedade, amor ao dinheiro, ofensa. Essa pessoa que agora está orando aí, Pai, liberando perdão para alguém. Essa pessoa não está ouvindo, mas no mundo espiritual você está quebrando uma cadeia do mal. Você libera perdão agora. Fala o nome dessa pessoa, fala assim, Pai, eu libero perdão para o fulano, para a fulana, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, ciclano que tem dez anos que eu não vejo, eu libero. Ei, a alegria automaticamente vai invadir a sua vida. Pai, recebe a oração do teu povo, recebe essa oração que eu faço desse altar, como um incenso com aroma suave. E quando os anjos se entregarem a essas orações, eu peço, Pai, que o Senhor do céu mande resposta poderosa e solução de grandes problemas. Essa pessoa que anda ansiosa com causa na justiça, com dívidas, Pai, dê a tranquilidade, a estratégia e sabedoria para que eles resolvam essa situação com a tua ajuda, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, derrama um som de alegria sobre a tua igreja. A alegria, como diz Davi, Senhor, restaure em mim a alegria da salvação. A salvação é o maior motivo para a alegria. Nós estamos do lado de quem venceu e vai continuar vencendo. Assim seja, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o Espírito maligno que traz tristeza, opressão. Visita agora, Senhor, através dos teus anjos, essa casa onde o inimigo está entrando, está passando, está causando dor, tristeza, está através de um objeto consagrado. Agora, Deus, visita o Senhor em nome de Jesus através de anjos enviados para destruir toda a obra do mal na vida desse homem, dessa mulher, dessa família. Eu repreendo agora toda a enfermidade, enfermidade causada por mágoas, tristeza, por palavras amargas. Eu declaro agora cura em nome de Jesus. Assim seja, quem crê, diga graças a Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Só aplauda o Senhor no seu lugar. Glória a Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui, na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos. Nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe. E aí E aí Obrigado.